No início, havia escuridão. E então, nasceu um sistema que constantemente se expande em tempo, espaço e matéria. Todos os dias, novas descobertas desvendam os misteriosos, surpreendentes e mortíferos segredos de um lugar chamado Universo. Eles são as aferrações do cosmo. Pulsares e quasares. E de tão estranhos, até a sua existência parece impossível. Eles devem ser imensos, monstruosos mesmo. Mas o que os faz brilhar com uma luz de um bilhão de sóis? Girar mais rápido do que um piscar de olhos? Ou criar ritmos cósmicos, como o baterista do Grateful Dead? E uma vez que tive acesso a isso, percebi que o Universo estava cantando. Mas é uma melodia bizarra, além da imaginação. Os pulsares e quasares são os superastros de um espetáculo astronômico, encontrado apenas nos setores mais estranhos do Universo. O Universo. Pulsares e quasares. Em 1967, cientistas do planeta Terra fizeram uma descoberta surpreendente. Alguma coisa ou alguém estava nos mandando sinais através do espaço. Seriam extraterrestres tentando nos mandar uma mensagem? Quando os pulsares foram descobertos, nos deixaram pasmos. Alguma coisa na imensidão do céu estava acendendo e apagando. Como alguma coisa natural podia fazer aquilo? Então nós os chamamos de objetos PHV, ou Pequenos Homens Verdes. Na Inglaterra, astrônomos detectaram os sinais usando um radiotelescópio primitivo. Um enorme conjunto de postes e cabos espalhados por um hectare e meio de terra. O primeiro sinal não foi só um pico isolado de ruídos de rádio, mas um sinal regular, repetindo-se precisamente a cada 1.3 segundos. Contudo, um ano depois, os cientistas se deram conta de que não havia extraterrestres por trás dos sinais. Em vez disso, eles se originavam de estrelas que giravam rapidamente. Pulsar tornou-se o nome do novo fenômeno, uma abreviatura de estrela pulsante. Os pulsares aparentam estar acendendo e apagando porque a estrela rotatória emite ondas de energia em seu campo magnético, que não está alinhado com o seu eixo de rotação. Nós vemos o feixe como um lampejo de luz quando passa pelo nosso campo de visão. O feixe que sai de um pulsar funciona muito como esta luz de emergência. Veja como ela parece piscar, mas não está acendendo e apagando. Lá dentro, essa luz tem um refletor rotatório que gira em volta da lâmpada a 360 graus. Contanto que esteja na nossa linha de visão, o feixe de luz passa por nós cada vez que gira, mas parece que está acendendo e apagando. E um pulsar rotatório aparenta estar acendendo e apagando pelo mesmo motivo. Mas um pulsar não é um tipo qualquer de estrela rotatória. É uma estrela de nêutrons rotatória. Um objeto exótico, criado quando uma grande estrela massiva termina a sua vida como uma supernova. O astrofísico Pat Slein tem uma maneira fascinante de nos mostrar o que resta depois da supernova, quando a pressão do núcleo que restou da estrela não consegue mais lutar contra a força da gravidade. O que eu vou demonstrar aqui é o que acontece quando removemos o ar do interior deste tambor de 200 litros e deixar que a atmosfera da Terra ou o peso do ar o esmague. Isso é parecido com o que acontece no interior de uma estrela massiva no final da vida, quando ela perde a sustentação oferecida pela pressão. A estrela entra em colapso e ocorre uma explosão de supernova. O resto da estrela, então, se torna uma estrela de nêutrons. A sua massa, quase uma vez e meia maior que a do Sol, é reduzida a uma esfera do tamanho de Manhattan. É um dos objetos mais bizarros na natureza. Uma estrela de nêutrons é composta de matéria, mas ela mal se sustenta antes de entrar em colapso e se tornar um buraco negro. A gravidade é tão forte que ela fez elétrons entrarem no núcleo de um átomo e produziu nêutrons. É incrível! Pegue um cubo de açúcar, por exemplo, que tem cerca de um centímetro cúbico. Se ele fosse feito de nêutrons originários de uma estrela, ele pesaria quase um bilhão de toneladas. Imagine o equivalente a 8 mil porta-aviões dentro de uma coisa deste tamanho. São objetos incrivelmente densos. E essa estrela de nêutrons que acabou de ser criada tem um período incrivelmente rápido. Todas as estrelas que conhecemos giram, mas quando uma estrela massiva se comprime e se torna uma estrela de nêutrons, a sua rotação também é comprimida. É como na patinação no gelo. Quando a patinadora gira e puxa os braços para perto dela, ela gira mais rápido. A estrela de nêutrons giratória é um gerador de eletricidade natural. O seu giro cria um campo magnético poderoso. A força magnética adere aos elétrons e outras partículas atômicas e as lança no espaço em alta velocidade. Partículas que estão a grandes velocidades sempre emitem radiação. E nos pulsares, a radiação é projetada na forma de feixes. Esses são os pulsos que enxergamos. Mas nós só os vemos quando os feixes estão apontados em nossa direção. Quantos pulsares são conhecidos? São mais de 1.800 e o seu número está crescendo rapidamente porque continuamos a descobrir novos pulsares o tempo todo. Mas a quantidade de pulsares que existem, todos aqueles que estão na nossa galáxia, a Via Láctea, é muito, muito maior do que isso. Porque os seus feixes, que são vistos na forma de ondas de rádio, são muito pequenos. Nós vemos apenas uma fração minúscula dos pulsares que existem lá fora. Mas cada pulsar tem uma velocidade de rotação diferente. O mais lento gira uma vez a cada 9.437 segundos. E o mais veloz gira 716 vezes a cada segundo. Se estivéssemos em sua superfície, giraríamos a mais de 150 milhões de quilômetros por hora. Isso é cerca de 10 milhões de vezes mais rápido do que a Terra gira. Cada pulsar tem uma rotação absolutamente singular. Cada um deles gira a uma determinada velocidade, o que equivale à impressão digital de uma pessoa. Então, se você souber qual é a rotação de um determinado pulsar, saberá de qual pulsar se trata. E já que todos os pulsares têm uma rotação singular, podemos usá-los como ferramentas para determinar a nossa localização no espaço. E essa ideia foi aproveitada pela NASA. Algumas aeronaves que mandamos para os extremos do sistema solar, como a Pioneer e a Voyager, têm gravados em seu corpo mapas do espaço, que mostram a localização do nosso sistema solar em relação à localização de uma série de pulsares. Os pulsares podem ser usados para determinar a localização da Terra, da mesma maneira que os nossos dispositivos de GPS utilizam múltiplos satélites para determinar uma posição em solo. Espera-se que algum dia outra raça de viajantes espaciais encontre uma das aeronaves e leia o mapa para descobrir de onde veio. Um extraterrestre suficientemente inteligente poderia descobrir onde estamos, medindo esses mesmos pulsares, e calcular onde estamos em relação a eles, porque cada pulsar tem um período singular. A rotação singular de cada pulsar também faz deles relógios astronômicos superprecisos, registrando o tempo melhor do que os melhores relógios atômicos aqui da Terra. Os pulsares são tão precisos porque são o volante derradeiro da natureza. Isto é um pneu de bicicleta comum montado numa bancada aqui nesta bicicletaria. E esta roda é bem parecida com um pulsar. Vamos dar uma girada nela. A roda está girando muito suavemente e pouca coisa consegue tirar a sua velocidade. Mas para um pulsar no espaço, não existe praticamente nada para tirar a sua velocidade. Perceba que a roda está girando apenas duas vezes por segundo. Essa é a velocidade média de rotação de um pulsar comum. Mas é claro que esta roda tem apenas alguns centímetros de diâmetro, enquanto um pulsar de verdade gira com essa mesma velocidade, mas tem o tamanho de Manhattan. Mas nada é para sempre. E até mesmo pulsares perdem a velocidade com o decorrer do tempo, embora façam isso bem devagar. A mesma roda de bicicleta, que exemplifica a rotação do pulsar, também mostra o que o faz perder a velocidade. Os pulsares convertem a energia rotacional em radiação e nesse processo tem que diminuir a velocidade. Vamos ver como isso funciona com a roda de bicicleta. A roda está se movendo bem rápido. Se eu puser minha mão na borda, posso converter a energia rotacional em energia calórica com meus dedos. Agora a roda ficou mais lenta. Mas para um pulsar, a minha mão equivaleria a uma pena, porque os pulsares perdem a energia muito, muito devagar. Um pulsar que gera uma vez por segundo pode perder a velocidade apenas três centésimos de segundo em um milhão de anos. Contudo, ocasionalmente, um pulsar pode acelerar ligeiramente através de um fenômeno ligado à crosta de uma estrela de nêutrons. Uma camada de matéria 10 bilhões de vezes mais forte do que o aço, contudo sujeita a tremores. As estrelas de nêutrons não são totalmente sólidas, possuem uma crosta. E essa crosta é incrivelmente forte. Mas existem forças dentro da estrela de nêutrons que podem, ocasionalmente, fazer a crosta rachar. E quando ela racha, toda a estrela de nêutrons se reajusta. E isso causa uma mudança na rotação da estrela de nêutrons. Chamamos isso de falha. A crosta rachou e houve um tremor nessa estrela de nêutrons. Embora o estranho mundo dos pulsares inclua eventos intrigantes como falhas e tremores, é difícil dizer pelos minúsculos lantejos vistos quando são capturados em telescópios. Mas o que acontece quando os pulsares lançam uma radiação mortífera nas nuvens cósmicas após as estrelas que a criaram terem aberto fendas na galáxia com as suas explosões massivas no espaço? Qual seria o seu impacto nos seres vivos em seu caminho? As explosões mortíferas das supernovas são fascinantes. São os gritos violentos de estrelas antigas, ultrajadas por terem de envelhecer. Essas explosões poderosas fariam mais do que matar criaturas vivas em seu caminho. Uma supernova eliminaria totalmente qualquer civilização num planeta em órbita nos arredores da estrela que explodisse. A galáxia está repleta dos efeitos resultantes dessas explosões. São nuvens gigantescas de detritos estelares chamados restos de supernovas. E se estivermos procurando um pulsar, esse é o melhor lugar para olhar. Os pulsares, na verdade, são encontrados no resto de supernovas. Os pulsares são formados dentro de uma supernova, uma estrela que explode. Embora alguns pulsares se afastem dos restos de supernovas, ou simplesmente vivam mais do que eles, outros continuam girando dentro dos restos. Lá dentro, eles iluminam a casca que a cerca e criam a chamada nebulosa de vento de pulsar. O vento criado por um pulsar não é como aquele que acontece na Terra, que é ar sendo soprado. Em vez disso, é um vento composto de partículas e radiação. Mas ele sopra a altíssimas velocidades, muito mais rápido do que qualquer coisa que temos aqui na Terra. E alto o suficiente para carregar muita energia. E essa energia interage com o material que restou da estrela que explodiu e faz com que se elimine. O exemplo mais espetacular de nebulosa de vento de pulsar que conhecemos é a nebulosa do caranguejo, que possui uma estrela de nêutrons giratória em seu centro. E é isso que fornece energia para toda coisa. A nebulosa do caranguejo é um famoso resto da supernova, resultante da supernova que ocorreu em 1054 d.C., estudada por astrônomos asiáticos. A supernova em si, pôde ser vista no céu várias semanas antes de desvanecer. Só para ser redescoberta quase 700 anos depois, como o resto de supernova, visível apenas através de telescópios. O pulsar, na nebulosa do caranguejo, foi descoberto em 1968, pouco depois do primeiro pulsar ser descoberto. E confirmou a teoria de que os pulsares se originam de supernovas. Visto da Terra, o pulsar, na nebulosa do caranguejo, parece um pontinho insignificante. Antes de ter sido identificado como um pulsar, ninguém se deu conta de que estava acendendo e apagando 30 vezes por segundo. Numa foto típica de longa exposição de um telescópio, ele é registrado apenas como uma estrela comum. 30 vezes por segundo é rápido demais para qualquer um ver o pulsar do caranguejo piscando. Para vê-lo, precisamos usar uma técnica fotográfica de alta velocidade chamada contador de fótons. Ele é capaz de tirar fotos rápido o suficiente para vermos o pulsar acendendo e apagando. Ele parece estar aceso quando o feixe do pulsar gira na nossa direção e apagado quando o feixe se afasta. O fato mais incrível é a potência do pulsar. Tudo o que vemos na nebulosa do caranguejo brilha por causa da energia que sai daquela única estrela de nêutrons em rotação. A estrela de nêutrons dentro da nebulosa do caranguejo tem um diâmetro de talvez 16 quilômetros, mas incendeia o gás à volta dela por vários anos-luz. Então essa coisinha minúscula está iluminando uma região muito grande à volta dela, graças a todas as partículas energeticamente carregadas que projeta. O pulsar está iluminando um resto de supernova de 6 anos-luz de diâmetro, equivalente a quase 380 mil unidades astronômicas. Uma unidade astronômica, ou UA, costuma ser usada para descrever distâncias no cosmo. Will W., de Denver, no Colorado, quer perguntar ao universo o que exatamente é uma UA. Will, esse é um conhecimento muito útil. Para ser engraçadinho, eu diria que uma unidade astronômica é um apartamento muito grande. Mas, na verdade, uma unidade astronômica é a distância padrão entre a Terra e o Sol, que é cerca de 93 milhões de milhas, ou cerca de 150 milhões de quilômetros. Pergunte ao universo. O caos no interior da nebulosa do caranguejo é revelado pelas fotografias por lapso de tempo, tanto na forma de raio-x como luz visível. O vento de pulsar da estrela rotatória cria ondas de choque em torno de seu equador, enquanto os jatos polares são disparados na forma de feixes turbulentos. Então, esse é um sistema muito dinâmico, muito excitante, e todos na astronomia estudam a nebulosa do caranguejo. Como a maioria dos pulsares, aquele dentro da nebulosa do caranguejo está lentamente perdendo velocidade. Mas cerca de 10% de todos os pulsares encontraram um método de gerar um grande impulso. Eles são chamados de pulsares de milissegundo. Os pulsares de milissegundos são chamados de pulsares reciclados. Costumavam ser pulsares comuns, mas pararam de pulsar. E depois, já que estavam num sistema binário, ou seja, havia outra estrela nas proximidades, eles podiam roubar parte da massa e girar mais rápido. A velocidade aumenta e chega a velocidades medidas em milissegundos. Cada vez que alguma coisa cai sobre o pulsar, ele recebe um impulso, porque a matéria estelar da sua estrela companheira cria um turbilhão sobre ele, em vez de cair sobre sua superfície. A roda de bicicleta ilustra como esse processo faz o pulsar se acelerar. A roda está girando, e a minha mão equivale à matéria de sua estrela companheira. Graças ao seu impulso rotatório, ela gira para dentro e atinge a estrela, assim, aumentando a velocidade de sua rotação. E ela não diminui, assim. Na natureza, as velocidades atingidas pelos pulsares de milissegundos são surpreendentes. Os pulsares giram várias centenas de vezes por segundo, talvez até mil vezes por segundo mais velozes. E isso é muito incomum, porque estamos falando de uma coisa do tamanho, talvez, de Manhattan, girando algumas centenas de vezes por segundo. Você ficaria tonto. E mais exóticos do que os pulsares de milissegundo, são as estranhas feras, conhecidas como magnetares. Os magnetares são extremamente raros. De fato, nós nem sabíamos da existência deles até 1979. E mesmo então, não tínhamos certeza do que estávamos vendo. Agora conhecemos apenas cerca de 15 magnetares, entre os 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Sabemos que os pulsares possuem campos magnéticos fortes, mas os magnetares levam o magnetismo ao extremo. O campo magnético de um magnetar é intenso. É mil milhões de milhões de vezes a força do campo magnético da Terra. Mas se houvesse um magnetar em algum lugar perto de nós, ele desmagnetizaria todos os cartões de crédito do mundo. Mas nesse caso, os cartões de crédito não teriam muita utilidade para os humanos, pois as nossas moléculas podem ser destroçadas por um magnetar. Os magnetares possuem o campo magnético mais forte de todo o universo. E não sabemos ao certo se os humanos poderiam sequer viver sob a influência de um campo magnético tão forte, porque o magnetismo tende a deformar moléculas de água, transformando-as em estruturas alongadas. É duvidoso que as pessoas possam sobreviver a isso. E como se os magnetares ou pulsares de milissegundo não fossem bizarros o suficiente, no espetáculo galáctico da Via Láctea, existem outras aberrações, até mais surpreendentes. Quais são as chances de encontrar pulsares gêmeos, pulsares com planetas e pulsares se unindo ao baterista do Grateful Dead? Pode tirar o clique. Este é Mickey Hart, um baterista experiente que conquistou a fama inicialmente com o Grateful Dead, e que agora faz música ao ritmo dos pulsares do espaço. Eu queria interagir com a trama do universo. As coisas que levaram à nossa criação, os sons básicos. Então transformamos essas ondas eletromagnéticas em ondas sônicas. Os pulsares são especialmente interessantes. As ondas eletromagnéticas dos pulsares chegam a nós na forma de ondas de rádio, varrendo os céus com os estranhos feixes que fazem os pulsares ser tão fascinantes. Os pulsares produzem muitas ondas de rádio, e isso é muito diferente das estrelas normais. As estrelas normais costumam brilhar nos comprimentos de onda óticos. Então, quando vemos uma fonte de rádio luminosa no espaço, ela chama a nossa atenção. Se, além disso, ela estiver emitindo sinais, chama ainda mais a nossa atenção. Também temos muita sorte, porque as ondas de rádio são capazes de percorrer grandes distâncias na nossa galáxia sem interferência do gás e da poeira. E elas conseguem passar pela nossa atmosfera também sem nenhum problema. Mas talvez o fato mais excitante sobre os feixes de rádio dos pulsares seja que eles estão a centenas de anos-luz de distância. Mas se o fizermos passar por fones de ouvido ou caixas de som, também podemos ouvi-los. Naqueles mais lentos, o que ouvimos é um som grave na caixa de som, uma vez a cada rotação. Mas naquelas de frequência mais alta, ouvimos um tom contínuo. Este é o som nada terreno de um típico pulsar, girando 1.4 vezes por segundo. Convertido em áudio, o sinal de rádio do pulsar é um tique repetitivo e hipnótico. Mas aumente a frequência e ouça este pulsar de milissegundo, gerando 174 vezes por segundo. Tão rápido que os seus tiques se misturam para gerar uma nota rústica à beira de se tornar músico. E isso vale também para o pulsar velho. O pulsar velho tem um ritmo muito incrível. É difícil imaginar que esse som tem origem de uma estrela giratória. Quase dá vontade de levantar e dançar. O pulsar velho está girando em seu próprio ritmo cósmico, no centro dos restos de uma supernova gigantesca, onde a sua radiação assassina, atravessa o gás e a poeira galáctica a sua volta. A supernova explodiu 11 mil anos atrás. E hoje, o pulsar é mais espetacular quando visto em raio-x. Girando 11 vezes por segundo, as fotografias por lapso de tempo mostram que está projetando um jato de material e que balança pelo espaço como uma mangueira de incêndio descontrolada. A batida espacial incomum do pulsar vela fascina Mickey Hart, que agora a usa como base de seu projeto mais recente. Bem, o pulsar vela realmente foi feito para se compor, porque tem um ritmo regular. E em termos sonoros, ele é incrementado, passa uma coisa gostosa. E além disso, pode ser usado para compor músicas. Então, o pulsar vela foi a minha primeira escolha. Mickey usou algum som simples do pulsar durante a torneia de 2009 do Grateful Dead. E agora, ele está criando faixas incríveis para a sequência de seu álbum Global Drum Project. Os sons de pulsares que ele tem vieram do Instituto SETI, líder na busca por inteligência extraterrestre. Eu fui ao SETI e eles me levaram aos sons que eu estava procurando. Eu nunca havia mergulhado nos sons do universo antes. E tinha um monte deles lá. Então, eles partilharam esses sons comigo e aí eu os transformei em música. E uma vez que tive acesso a isso, percebi que o universo estava cantando. Para mim, além de ser música, é uma coisa espiritual. É divertido trabalhar com o cosmo. É mais do que divertido. É uma experiência profundamente espiritual para mim. O coro cósmico fica muito maior quando chega a um lugar chamado 47 Tucani. Um aglomerado globular de estrelas na constelação meridional de Tucana, ou Tucano. O aglomerado fica a 16 mil anos-luz de distância, com 2 milhões de estrelas aglomeradas numa esfera de 120 anos-luz de extensão. Incrivelmente, esse aglomerado possui 22 pulsares de milissegundo, cada um girando a sua própria nota musical no bizarro coro estelar. Para que um pulsar de milissegundo produza uma nota musical, é preciso que seja aquele tipo de pulsar que se acelera quando a matéria é despejada sobre ele por uma estrela companheira binária. Bem, mas para que isso aconteça, é preciso haver muitas estrelas próximas. E que lugar melhor para isso do que um aglomerado de estrelas? Então, 47 Tucani, que é um aglomerado imenso de estrelas nas proximidades, é um lugar ideal para estrelas de nêutrons se tornarem pulsares de milissegundo. A canção coletiva dos pulsares do aglomerado é uma estranha canção do espaço, gerada por seus 22 períodos diferentes e singulares. Embora os pulsares de milissegundo da galáxia contenham estrelas normais como companheiras binárias, existe um sistema binário que é uma verdadeira aberração, porque tem um pulsar que faz dupla com outro pulsar. Descoberto em 2003, o único pulsar duplo conhecido formou-se quando a companheira de um pulsar de milissegundo se tornou uma supernova. E agora, os dois pulsares orbitam um ao outro num espaço tão diminuto que caberiam dentro do nosso Sol. Embora os pulsares possam ter estrelas companheiras ou pulsares companheiros, as coisas ficam ainda mais estranhas quando nos damos conta de que, até mesmo após uma explosão de supernova, alguns deles têm até planetas. Um pulsar é praticamente o último lugar que se esperaria encontrar um planeta, porque os pulsares são criados pela explosão de supernovas. Então, se a estrela original tinha algum planeta em torno dele, ele provavelmente foi feito em pedaços pela supernova. Mas em 1992, os primeiros planetas que descobrimos além do nosso sistema solar foram encontrados em torno de um pulsar. O gigantesco rádio-telescópio em Arecibo, Porto Rico, foi usado para medir com precisão o período de um pulsar localizado a 980 anos-luz da Terra. Ele não era constante, estava girando um pouco mais rápido e um pouco mais devagar, e isso sugeria que havia mais alguma coisa, além do pulsar em si, que ele não estava isolado. E acabamos descobrindo que era um planeta. Hoje, cálculos demonstram que existem pelo menos três planetas em órbita do pulsar, e suspeita-se da existência de um quarto. A supernova do pulsar pode ter destruído os planetas originais de sua estrela, mas novos se formaram, aparentemente, a partir dos detritos restantes da explosão do sistema. Quando falamos de estrelas isoladas, os pulsares são a incorporação de forças extremas. Mas o que acontece quando essa potência abrange toda uma galáxia? Nessa escala, temos os chamados quasares. O que faz com que eles brilhem mais do que qualquer outra coisa no cosmo. E por que os cientistas dizem que, no coração de cada um, existe um monstro? Embora corpos celestiais, como pulsares e magnetares, sejam considerados aberrações no cosmo, objetos ainda mais estranhos espreitam na morada dos quasares. Um quasar é um núcleo brilhante de uma galáxia, que possui um buraco negro gigante em seu centro. E é incrivelmente luminoso, podendo ser de 10 a mil vezes mais luminoso do que todas as estrelas da galáxia reunidas. Esta foto do telescópio Hubble mostra o grau de luminosidade de um quasar. Os dois objetos que mais se destacam parecem praticamente iguais. Mas um é apenas uma estrela a cerca de mil anos-luz de distância de nós. Enquanto o outro é um quasar a nove bilhões de anos-luz de distância. Como os pulsares, os quasares foram vistos pela primeira vez por astrônomos como grandes fontes de ondas de rádio. O primeiro foi uma fonte de rádio chamada 3C273. Bem, o que é 3C273? O radiotelescópio de Cambridge montou um catálogo de fontes de rádio luminosas que eram vistas no céu. E esse era o terceiro catálogo de Cambridge. E o item 273 era uma fonte de rádio luminosa. As pessoas queriam saber o que era essa fonte de rádio. Quando o telescópio e os ópticos foram apontados na posição dela viram apenas uma coisa que se parecia com uma estrela. Mas aí eles perceberam que o objeto estava muito distante a mais de um bilhão de anos-luz de distância de fato. Isso significava o seu verdadeiro poder, que a quantidade de energia que emitia a cada segundo a sua fatagem era enorme. Já que era tão luminoso e estava tão distante, significava que o objeto era muito poderoso. O que poderia ser? Mas 3C273 foi identificado junto com uma estrela azulada relativamente luminosa. Então parecia uma estrela, mas as estrelas não costumam emitir ondas de rádio. Então ela foi chamada de fonte de rádio quase estelar. Mas fonte de rádio quase estelar era um nome muito longo. Então diminuíram para quasar. Mas isso não soa muito melhor? Quasar é mesmo um ótimo termo, porque passa a ideia de algo exótico e incomum. E é isso que esses objetos são. Eles são buracos negros enormes que consomem material à sua volta e irradiam grandes quantidades de luz e podem ser vistas praticamente no extremo do universo observável. E o buraco negro que consome o gás galáctico dentro do quasar é tão voraz que os astrônomos deram a ele um apelido assustador. Os buracos negros dentro de quasares costumam ser chamados de monstros. E é porque eles são muito massivos. Tem de um milhão a um bilhão de vezes a massa do nosso Sol. E eles devoram vorazmente todo o material à sua volta. Então eles meio que se comportam como monstros. Acredita-se que os quasares recebam a sua energia do buraco negro no centro da galáxia. Mas a noção de uma coisa tão luminosa que também é negra parece uma contradição de termos. Sabemos que os buracos negros são objetos muito densos e muito massivos e que a sua gravidade é tão forte que nem sequer a luz pode escapar deles. Isso nos faz pensar como os buracos negros podem fornecer energia para alguma coisa. E a resposta é que o gás que cai dentro do buraco negro é capaz de irradiar energia antes de cair lá dentro. Mas depois disso acabou. E isso acontece graças ao atrito. Então, se eu juntar as minhas mãos e esfregá-las muito rapidamente isso vai produzir muito calor. Mas o material que cai no buraco negro cai em espiral e se atrita contra si mesmo e se move a velocidades extremamente altas. E no caso de um quasar, nós temos gás que se atrita e se move a altíssimas velocidades. E ao fazer isso, pode-se aquecer até vários milhões de graus. O que pode fazer com que brilhe com muita, muita luminosidade. Os astrônomos estão confiantes de que existem buracos negros gigantes no centro de todas as galáxias. Então, por que não existem quasares também em todas as galáxias? Para haver um quasar são necessárias duas coisas. Primeira, é preciso haver um buraco negro massivo no centro da galáxia. Mas também é preciso que um suprimento de gás caia sobre esse buraco negro. Se não houver material suficiente nos arredores se o buraco negro já comeu tudo o que havia disponível então não sobra nada para brilhar, não sobra nada para reluzir e não será um quasar luminoso. Então, pode haver e provavelmente há buracos negros no centro da maioria das galáxias mas se não houver combustível para eles, eles não serão quasares. Mas existem condições no universo que podem fazer um quasar se reacender muito tempo depois que o gás em sua galáxia anfitriã é consumido. E uma maneira promissora de fazer isso é provocando o choque de duas galáxias. Sabemos que as galáxias colidem e o que acontece depois é um grande choque cósmico que conduz material para o centro da galáxia. Esse caso pode se aplicar à nossa própria Via Láctea que está em rota de colisão com Andrômeda a espiral gigante que é nossa vizinha. Daqui a 5 ou 6 bilhões de anos quando a galáxia de Andrômeda começar a emergir com a Via Láctea é concebível que uma quantidade suficiente de gás seja empurrada na direção dos buracos negros supermassivos em seu centro que então vão se tornar quasares. Mas a galáxia de Andrômeda provavelmente será a mais luminosa dentre os dois quasares porque Andrômeda tem um buraco negro muito mais massivo do que a galáxia da Via Láctea. Se Andrômeda se transformar num quasar quando estiver emergindo com a galáxia da Via Láctea é concebível que a sua luminosidade será comparável àquela da Lua cheia mesmo a 10 mil anos-luz de distância. Mesmo apenas mil anos-luz de distância nós não veríamos o disco do quasar de Andrômeda como podemos ver a Lua cheia. Em vez disso vai parecer como uma estrela intensamente luminosa piscando devido a flutuações atmosféricas como acontece com todas as estrelas. Contudo, incrivelmente se um quasar se formasse no centro da nossa própria galáxia nós não o veríamos. Por mais luminoso que poderia ser existe tanta poeira entre a Terra e o núcleo da galáxia que a luz do quasar não seria visível para nós mas a luz de Andrômeda iluminaria o céu. Se houver um quasar local no nosso futuro ele pode ter uma série de diferentes formas. Eles bombardeiam o espaço com jatos astrofísicos e seu nome se parece com aqueles de criaturas míticas como blazares e dragons. As histórias que eles nos contam nos conduzem por um épico cosmológico que nos leva ao início dos tempos só para descobrir como os quasares ajudaram a construir o universo desde o seu nascimento. em quase 50 anos de buscas astrônomos descobriram quase um milhão de quasares espalhados pelo universo e eles existem numa grande variedade de formas. Um quasar é apenas um membro de uma família de objetos chamados núcleos galácticos ativos os quais são alimentados por material caindo sobre enormes buracos negros no centro das galáxias. A velocidade com que os buracos negros supermassivos podem engolir material no centro das galáxias pode variar muitíssimo. Aqueles pouco luminosos são chamados de núcleos galácticos ativos mas não de quasares. Uma das características mais bizarras dos núcleos galácticos ativos são jatos de alta velocidade de matéria sendo disparados por alguns deles. 3C273 o primeiro quasar a ser descoberto produz um jato. Na imagem ótica a sua presença é sutil mas fica bem mais evidente visto através de raios-x infravermelho e radiotelescópios. Os jatos de quasares são um mistério astronômico. Há anos os cientistas têm dado duro para explicar exatamente como eles são gerados. Assim como os pulsares uma roda girando numa bicicletaria ilustra as forças que eles acreditam estar em ação. Um raio de roda na vertical representa uma linha de força no campo magnético do quasar. Os jatos dos quasares provavelmente precisam de duas coisas para se formar. A primeira é um disco de gás que orbita o buraco negro. A segunda são linhas de campo magnéticas que estão ancoradas ao disco. É assim que achamos que funciona. Partículas carregadas amam as linhas de campo magnéticas. Então as partículas se prendem à linha de campo e enquanto ela gira elas são projetadas para cima afastando-se do disco. Finalmente a linha de campo será retorcida forçando a matéria a formar uma coluna estreita que os astrônomos chamam de jato astrofísico. As partículas carregadas contidas no jato estão se movendo a altas velocidades e podem ser vistas a uma grande distância. É como se o quasar estivesse querendo ser notado fazendo um pouco de propaganda assim como um varejista faria na Terra. Esse dispositivo publicitário chama-se boneco biruta. Ele chama a nossa atenção aqui na Terra com o jato saindo de um quasar. E de fato a maneira como funciona é parecida. O tubo de tecido funciona como campo magnético retorcido gerado pelo quasar. O ar dentro dele acompanha as paredes internas como as partículas carregadas seguindo as linhas de campo magnéticas no quasar. A grande diferença é que aqui o ar está fluindo de 80 a 100 km por hora. Num jato de quasar as partículas se movem quase à velocidade da luz. E o boneco biruta se estende apenas 4 metros de sua fonte de energia. Um jato que sai de um quasar ou de um outro núcleo galáctico ativo por outro lado projeta-se pelo espaço onde pode se tornar um fenômeno surpreendente que os astrônomos chamam de Dragon. Dragon quer dizer fonte de rádio dupla associada a um núcleo galáctico ativo. É um nome meio comprido mas se olhar fotos dessas coisas verá que Dragon tem muito mais a ver. Elas são formadas por jatos de material sendo disparados do buraco negro no centro da galáxia e chocando-se contra o meio intergaláctico entre as galáxias e formando esses lóbulos massivos e hotspots que podem se projetar a grandes distâncias muito maiores do que a extensão da própria galáxia. E uma escala de Dragon é quase inimaginável. Uma Dragon típica tem cerca de um milhão e meio de anos-luz de uma ponta a outra muito, muito maior do que a galáxia inteira que a produz. Se o núcleo galáctico ativo fosse reduzido para o tamanho desta bola de basquete o tamanho de uma Dragon de um lóbulo de rádio até o outro extremo ainda seria absolutamente enorme. Seria mais ou menos do tamanho da Terra inteira. A maioria das Dragons está ligada a seus primos quasares chamadas radiogaláxias já que são grandes fontes de ondas de rádio. Mas outros membros da mesma família são objetos de grande velocidade chamados blazares cujos jatos estão apontados quase que diretamente na nossa linha de visão fazendo com que sejam incrivelmente luminosos. E na verdade a nossa linha de visão nos leva a descoberta mais incrível a respeito dos blazares quasares e radiogaláxias. Quem teria acreditado que essas aberrações são basicamente a mesma coisa? A partir do estudo de todos esses tipos de núcleos galácticos ativos agora nós percebemos que de certo modo todos podem ser tratados com a mesma coisa apenas vistos de maneiras diferentes. Em particular a coisa importante é o ângulo de visão ou o ângulo do jato de material relativo ao ângulo que o observamos. Todos os centros de galáxias ativas são muito luminosos mas podem não parecer assim porque o material brilhante em seu núcleo pode estar parcialmente ou completamente oculto. Esse material que vemos está cercado por um anel de material na forma de uma rosquinha. E esse material gás poeira é um núcleo que é um núcleo que é realmente a parte ativa. E uma radiogaláxia é uma daquelas nas quais a rosquinha bloqueia a nossa visibilidade do núcleo central. mas no caso de um quasar estamos olhando para baixo para o buraco da rosquinha e isso nos permite ver o material em torno do buraco negro que é o quasar. Se esse quasar tem o seu jato apontado na nossa direção o jato em si se torna extremamente luminoso. Ele é o que chamaríamos de blazar. Todos os três são o mesmo. A única diferença é o nosso ponto de vista. Mas independentemente de nosso ângulo de visão uma coisa que todos eles têm em comum é a sua grande distância. O fato que nos chocou sobre os quasares foi a distância que estão. Eles são tão luminosos e como são tão luminosos a essa distância devem ser enormes devem ser monstros. Então por que nenhuma dessas coisas está perto de nós? O quasar mais próximo de nós fica a 2 bilhões de anos-luz de distância e os mais distantes ficam a 13 bilhões de anos-luz. A maioria dos quasares é vista a grandes distâncias de nós. Isso significa que nós os estamos vendo como eram há muito, muito tempo no passado quando o universo era muito jovem. Os quasares parecem ser os habitantes do universo quando jovem. Galáxias em início de formação parecem ter produzido esses buracos negros e os buracos negros ainda tinham muito material para comer pouco após se formarem. Então eles brilhavam como quasares. Os primeiros quasares datam de pouco depois do próprio Big Bang sugerindo que tinha um papel importante a desempenhar enquanto o universo sofria suas primeiras dores do crescimento. é possível que esses buracos negros supermassivos que chamamos de quasares foram partes do processo de criação de estruturas no universo. Mas o processo não é totalmente entendido. Portanto com a maioria dos quasares confinada ao passado distante nós os estudamos intensamente esperando que eles lancem mais luz sobre as origens do cosmo. Os primeiros buracos negros gigantes podem ter estado entre os dispositivos que construíram as primeiras galáxias dando forma ao caos de gás primordial que tomaria forma do que hoje nós vemos como o universo.